Oi pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu gostaria de dar uma dica para vocês sobre um site que vocês podem fazer vídeos online, ok? O nome desse site é Stuperflix, se não me engano, é um site que não é brasileiro, se não me engano eu acho que é americano, mas não tenho certeza. Bem, ele não é brasileiro, ele não é do Brasil, e vocês podem fazer os vídeos de vocês online com vídeos mesmo que vocês já possuem no seu PC ou fotos, tanto faz, ok? Lembrando que esse site ele é pago, não é de graça, ele é pago, ok? Mas vale a pena. Vamos lá, então é só vocês pesquisarem Stuperflix, e ele já vai ser a primeira opção, que é o site aí que vai aparecer para vocês. E para que vocês possam participar do site é necessário que vocês façam o login. Se vocês não tiverem uma conta ainda, vocês podem fazer o login através do seu Facebook, que é aqui, ó, não tem a opção aqui, login, você clica em cima dela e vai ter a opção de fazer login with Facebook, tá? Você que está logado na sua conta no Facebook, que automaticamente eles vão conectar as contas para saber que realmente você é uma pessoa de verdade e patati patatá. Se você não quiser utilizar o seu Facebook, você tem a opção de utilizar a sua conta do Google, Google, seja lá qual conta que você tiver, Gmail e aí vai, ou você pode criar uma conta que não dependa nem do Google e nem do Facebook, que seria uma conta própria do Stuperflix, ok? Vamos, eu vou entrar primeiramente pela minha conta, que é a conta do Facebook. Já estou conectado lá no Facebook, então, automaticamente eu vou entrar na minha conta. Essa é a minha conta e aqui tem todos os meus vídeos. Eu tenho 272 vídeos feitos aqui no Stuperflix. O legal do Stuperflix é que é bem rápido para fazer os vídeos, tem transições legais e os vídeos carregam rápido quando você vai fazer o upload. Então, eu acho bem tranquilo. No começo do vídeo eu falei que é pago, e realmente é pago. Vocês têm várias opções de planos. Vou mostrar aqui para você, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar, né? Sem ser direcionado. Vamos ver aqui. Tem vários planos que vocês podem fazer. No caso, eu já tenho um plano que eu pago 8 dólares por mês. Então, lembrando que para fazer isso, você precisa ter um cartão de crédito internacional. Então, você vai colocar os dados do seu cartão. O site é super confiável. Eu estou há mais de um ano utilizando o Stuperflix. Nunca dei nenhum problema na minha conta do meu cartão de crédito. Então, você vai utilizar o seu cartão de crédito de bandeira internacional para poder fazer a conta e fazer os pagamentos. Então, eu pago 8 reais por mês, que dá em base de 15 reais por mês. 8 dólares por mês, que dá em base de 15 reais que eu pago. Então, é super tranquilo. Aqui eu posso fazer um upgrade se eu quiser pagar uma vez no ano, 39 dólares. Aí, eu vou ter mais opções, mais oportunidades. Mas, para mim, esse plano, que é o plano mais comunzinho mesmo de 8 dólares, para mim está muito bom. Então, está bom. Vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço um vídeo no Stuperflix. Vem aqui até a opção Make a Video. E esse aqui são vários estilos de vídeos que eu posso criar. Esse aqui é mais um estilo para vídeos um pouco mais rápidos, que eu queira mostrar paisagens de vários ângulos. Esse aqui, ele vai criar várias formas no meio dos vídeos, entre as transições. Esse aqui vai ter as fórmulas de quadrados, né? Tipo mosaico, que aparece de uma foto para outra, ou para um vídeo para o outro. Esse aqui vai estar mostrando as fotos, né? De maneira, na vertical, na horizontal, vai estar passando as fotos direto, que é o Classic. O Scrapbook é quase a mesma coisa do Classic ali. Só que a diferença é que a impressão que a gente está mesmo vendo as fotos como se elas estivessem no mural. O One Reel, se não me engano, é assim que fala, também é da mesma forma, só vai mudar o fundo. O Blu Air Print também é da mesma forma, só muda mesmo o fundo. O Take Off é muito legal, é para vídeos que são mais rápidos, que você queira fazer com moscas mais rápidas, com batidas. Esse outro aqui, que é o Party, o nome já fala tudo, para festa, né? Quando você quer colocar as fotos se mexendo de maneira frenética, ele é bem legal também. O 1901, ele é para você fazer vídeos em preto e branco, com aquela feição, né? Aquela aparência de vídeo antigo. O Snow Flakes é mais para vídeos com aquelas transições que vão do branco para o preto, e passam de maneira bem normal mesmo, como são os vídeos que a gente faz no Movie Maker. O Top Ten é justamente para você fazer uma lista, né? Dos vídeos que você mais gosta, das fotos que você mais gosta, elas vão aparecendo, de acordo com as vinhetas, né? Vai aparecendo um a um, de um a dez, ou você decide o quanto você quer aí. E esse que é o Interview, é bem legal esse do Interview, que você pode gravar, você, ou uma entrevista, seja lá o que for, de vários ângulos, e aqui, quando você jogar nessa opção, você vai poder fazer essa edição. Uma hora, mostrando no lado esquerdo, no lado direito, a mesma imagem. Então, é bem interessante. E essas outras opções aqui, já são para planos, que é aquele plano que eu mostrei para vocês, de 39 dólares. Ele eu não tenho, porque também nem faz muito o meu tipo, não. Já estou bem, já com os meus outros 8 dólares gastos aqui, meus 15 reais, nesses estilos aqui. Então, eu vou escolher um só para mostrar para vocês como é que se faz um vídeo aqui. Vou escolher o Scrapbook, que é o mais fácil. Clica em cima dele. E aqui, eles vão me mostrar, tem uma pequena introdução sobre como é que eu posso criar o vídeo aqui. Mesmo o site sendo todo em inglês, se você olhar, já viu o vídeo aqui da introdução, você vai entender como é que faz. Mas eu mesmo vou me encarregar de fazer isso para vocês. Então, eu vou clicar aqui em Meca Video. Ok. Beleza. Essa opção aqui, onde tem esse sinal de mais, é para você puxar, você pegar, na verdade, fazer o upload das suas fotos, vídeos e também pode ser textos. Você também pode utilizar essa opção. A opção aqui, a soundtrack, é para você adicionar uma música ou uma música de fundo. E mais do PFLIX, esse aqui é onde você vai adicionar o título do vídeo. Ok. Aqui nós temos a opção Quick Review, que é como se fosse uma prévia de como está ficando o vídeo que você já fez. O Producing Share, esse é para quando você terminou o vídeo e você quer, então, escolher o formato que você vai salvar. Aqui, Scrapbook, é o nome da animação que eu estou usando, que eu falei para vocês no início que eu ia utilizar. Mas se eu quiser trocar em qualquer momento por outra, eu posso. Está vendo? Aquelas mesmas que eu já mostrei para vocês, são todas aqui listadas. Se eu quiser passar para a Outline, a animação vai ser Outline. Para o Class, que eu já posso mudar. Eu posso escolher qualquer um. O Theme Options, que aqui vai dar algumas configurações específicas para cada animação que eu posso mudar. Então, vamos deixar de blá 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 e pegar. Pegar umas fotos. Você clica aqui no sinal de mais, né? Aí você tem várias opções de pegar suas fotos ou vídeos. Se é do Instagram, do Facebook, do Flickr, não sei o que é isso. Do Picasso, do Dropbox, que não sei o que é isso. Também são sites que você envia, manda fotos e vídeos. Da sua própria webcam, você pode gravar a imagem da sua própria webcam também, se você quiser. Se você quiser pegar na internet. Ou se você quiser pegar do seu computador. Eu vou pegar do meu computador. Eu vou pegar aqui algumas fotos da minha mãe, querida. Que eu amo, amo, amo. Pegar essas quatro fotos da minha mãe. Clico em abrir. E elas vão começar a ser carregadas aqui, ó, na barrinha de Uploading. Quatro. Tá vendo? Veio as quatro fotos. Vamos esperar aparecer o preview delas aí, para vocês perceberem quais são as fotos. Pronto. Tá aqui as quatro fotos da minha mãe. E aqui, tá mostrando para mim a duração do meu vídeo até agora, que são 16 segundos. E esse amarelinho aqui está indicando que não tem soundtrack, ou seja, não tem música de fundo. Se não tem uma música de fundo, eu vou pegar uma música de fundo. Então, eu vou clicar em Added Soundtrack. Aqui está dando a opção de eu pegar um texto ou um áudio. Essa opção, assim, é aqui embaixo, é só para quem já tem o plano de 39 dólares. Então, no meu caso, eu nem posso escolher. Eu posso escolher essa opção aqui do adicionar áudio. Então, eu vou pegar uma música qualquer. Vamos lá, meus alunos aqui. Vamos pegar uma aqui. Essa música aqui mesmo. Ela vai começar a ser carregada. A música em P3. Enquanto isso, nós vamos aguardar, né? Enquanto a nossa musiquinha está vindo. Interessante. Desculpe. Enquanto a música está vindo, algumas opções que tem aqui no Stuporflix. Clicando aqui nessa opção que vai aparecer em todas as fotos, está vendo? Se fosse vídeos, também vai aparecer nos vídeos. Você pode fazer a edição da foto. Clicando aqui na opção Edit, você pode customizar, personalizar a duração dessa foto. O normal de todas as fotos é durar em 10 segundos. Se você quiser que elas durem mais de 10 segundos, você pode simplesmente apagar aqui e colocar quantos segundos você quer. 60 segundos? Ou menos, se você preferir. Pode clicar aqui no sinal de menos. Se for mais, no sinal de mais. Você pode personalizar a duração dessa foto. Eu quero que seja só mesmo 10 segundos, tá bom? Feito. Clicando novamente aqui, nós temos a opção de duplicar essa foto. Se eu quiser que ela apareça mais de uma vez. Então, clico em duas vezes, está vendo? Apareceu outra foto. Se eu não quiser mais duas fotos da mesma, clico em Delete e vai desaparecer. Aqui tem a opção de adicionar um texto. Então, posso colocar aqui. Mam, mãe. Pronto. Assim, quando a foto aparecer, vai aparecer o texto mamãe. Essas opções aqui é já para quem tem aquele outro plano que eu falei para vocês. Esse aqui é caso eu queira colocar um áudio especificamente nessa foto. Aí eu vou pegar e baixar um áudio aqui. Não é o caso. Eu não quero. Porque essa faixa aqui vai servir para todas as fotos. E essa aqui, Insert Custom Transition, é para você personalizar como é que vai ser a transição de uma foto para outra. Ou de um vídeo para outro. Se você vai colocar uma transição diferente. Você tem a opção do Fade in White. Que é ter aquele clarão branco ou preto. Ou ter uma cortada, um blur. Você escolhe qualquer um desses aqui. Ok? Ah, a música já chegou. Então, é só clicar em Edit aqui. Westlife, I had a dream. I have a dream. Pronto. A música já está aqui. O interessante, uma dica, um pulo do gato para vocês. Que geralmente, quando você envia uma música para o Stuporflix. E na hora que você acaba de fazer o vídeo. Ela tende a ficar mais baixa em questão de volume. Para você evitar que isso aconteça. É só clicar nesse ícone aqui do lado da música. Edit. Então, você vai colocar a música em 200. Quando você coloca em 200, ela vai reproduzir no volume normal dela. Se estiver aqui no meio, ela vai ficar mais baixa. E você escolhe essa opção aqui. Lower the volume of other soundtracks when this one is playing. O que significa isso? Abaixar o volume de outras músicas enquanto essa estiver sendo tocada. Loops of track é quando você quer que essa faixa seja reproduzida novamente. Várias vezes. Não quero. Para mim, está o suficiente assim. Então, já aprendi como colocar um texto. Como colocar uma foto. As transições aqui eu posso escolher. Aqui, ó. Nessa opção, eu posso mudar como transições como eu sei para vocês. Qualquer uma dessas aqui eu posso utilizar. Fica a seu critério. Colocar uma transição em cada foto. Ok? E, particularmente, até aqui são essas as dicas. Depois, nós temos a opção do Team Options, que são as opções desse tema, que é o Scrapbook. Vamos ver. Eu posso fazer com que as fotos, elas sejam passadas de maneira bem devagar, que é o Slow. ou Normal, que é normal, e Fast, que é bem rápido. Geralmente, eu deixo normal. E essa opção aqui, Adapt the pace of the video to match the music. Acho que é assim que fala, não tenho certeza. Eu, geralmente, sempre deixo marcado mesmo. Ok? Às vezes, quando você desmarca, o vídeo tem que ficar mais longo. Que, no caso aqui, está vendo? Olha, ele estava antes em 18 segundos. Passou para 24. Se eu clicar de novo, olha aqui, ó. O 24 vai ser 18. Então, deixar marcado é o que, geralmente, eu sempre faço. Que é para poder deixar no andamento normal do vídeo. Ok? Então, praticamente, está pronto o meu vídeo. Eu vou ver como é que ele vai ficar. Então, para eu ver como é que ele vai ficar, é só vir aqui no Quick Preview. Ele vai me dar uma prévia de como vai ficar o meu vídeo. Prestem atenção aí. Está carregando. Daqui a pouquinho vai aparecer. Viu? Legal, né? Bonitinho. Interessante, tá? Só explicando para vocês que essa prévia que vocês vão ver, ela não é em HD. Ela é só uma prévia. Então, a qualidade dela não vai refletir. Não é a qualidade que você vai ter no final. Tá? Que você vai ter, eu vou mostrar daqui a pouquinho, que nós temos a opção de salvar em HD. Então, essa qualidade aqui é só para prévia. Beleza? Então, está pronto o meu vídeo. Eu gostei do que... Do que... Do que... Da maneira como é que ele ficou. Então, eu vou escolher um nome. Então, eu vou colocar aqui. Mamãe. Eu te amo. Pronto. É o título. Dou um Enter. Ok. Está escolhido. Agora, vamos salvar o nosso vídeo? É só vir aqui em Produce, em Share. E aí, vai aparecer para você duas opções. Que é a High Quality Video. Que é a qualidade de 640 pixels a 360. Essa aqui é a qualidade que é mediana para ruim. Eu sempre escolho High Definition, que é qualidade em HD. E depois você vai escolher a opção Sport, que é exportar. Então, o próprio site vai começar a criar o seu vídeo. Vai salvar o seu vídeo. E vai estar falando aqui para você. Please wait. Estuperflix.com creates your video. Por favor, espere que o Estuperflix.com, né? .com, está criando o seu vídeo. Salvando. Pronto. Assim que ele terminar, ele já vai direcionar você para essa página. O vídeo já está pronto. Se você quiser, pode dar ainda uma olhadinha aqui. Para ver se está tudo ok mesmo. Da maneira como você viu na prévia. Tá? Se tiver... Você vai seguir em frente. Se não, você vai fazer outra coisa. Deixa eu dar uma pausa aqui. Se estiver tudo ok. Você vai seguir. Se não, é só você vir aqui, clicar em Options e Edit as a New Project. Significa isso. Editar como um novo projeto. Quando você escolher essa opção, você vai voltar àquela tela onde nós estávamos, com todas as fotos que você importou, mais o áudio. E você vai ter a oportunidade de mexer no seu vídeo. Tá? De consertar algo que não tenha saído da maneira como você quis. Beleza? Ou se você quiser, pode deletar o vídeo. Fazer outro. Delete this video. Tem a opção aqui. E para compartilhar, vocês podem compartilhar em vários sites. O YouTube. Quando você clica aqui, ele vai ser direcionado para o YouTube. E você precisa estar logado lá no YouTube. Para você enviar o vídeo direto para lá. Você pode mandar o vídeo direto para o Facebook. Ou você pode simplesmente compartilhar. Então, enviar essa parte aqui, Upload, é para você enviar mesmo. Na hora que você enviar, o vídeo está lá. Ele vai ser carregado lá. Beleza? Quando você vem em share, aí não. Você vai compartilhar o vídeo. É como se você tivesse pegado um link da internet e jogado lá. Tá? No momento que você apagar, já era. Tá? Ele não vai ser salvo na sua conta. Então, aqui no Facebook, você pode compartilhar. Tem a parte Twitter. Por e-mail, você pode enviar. Ou pode fazer a incorporação desse... Desse vídeo. Desculpe, com licença. Em algum site que você deseja. Você tem a opção também de fazer o download. Aqui você pode baixar o seu vídeo em 720 pixels. Que é o HD. Ou em 360 pixels. Que é uma qualidade mais ruimzinha. Que seria mais recomendável para o celular e tal. Assim. Ou você também já pode deixar aqui um comentário. E já enviar ele para o Facebook. E mostrar que você gostou. E todo mundo saber que você acabou de fazer um vídeo. Bem, se for no YouTube. Eu vou falar do YouTube porque... Provavelmente é o motivo pelo qual vocês estão assistindo esse vídeo. Vocês clicam aqui no YouTube. No caso, eu já estou conectado na minha conta. Mas se eu não estivesse conectado, iria aparecer para mim da seguinte forma. Deixa eu desconectar aqui. Aqui, ó. E aparecer aqui dessa forma. Aqui para vocês também vão aparecer dessa forma. Primeira vez que vocês forem utilizar. Connect to your YouTube account. Ou seja, conecte-se... Conecte-se a... Desculpa. Conecte... Conecte... Nossa, que difícil. Não estou conseguindo falar essa palavra. Conecte-se a sua conta do YouTube. Consegui. Glória. Aleluia. Aí você, então, clica na opção de baixo aqui. Connect to your YouTube. Connect to YouTube. Aí você vai escolher uma das suas contas. Você precisa fazer o login nelas. Aqui, no caso, tem várias contas. Eu vou escolher essa conta aqui, que é o Thiago Leonardo. Só escolher aqui. E o Superflix vai perguntar para você. Você realmente tem certeza que você deseja... Enviar esse vídeo para o YouTube através do Superflix. É só clicar em aceitar. Aí vai retornar para essa tela, indicando o canal onde vai ser salvo. Que no caso vai ser no Thiago Leonardo Versões. Se estiver tudo certinho, o nome do canal, é só clicar em publish your video. Na hora que você clica aqui, vai ser enviado diretamente para o YouTube. E geralmente demora, sei lá, no máximo uns 10 minutos. E o vídeo já vai estar disponível lá no YouTube. Seja um vídeo de HD ou não. Então é muito fácil, muito tranquilo. Então essa é a dica que eu gostaria de dar para vocês. Esse site de vocês fazerem vídeo online, que é o Superflix. E lembrando que é um site de pago. Na minha opinião, paga a pena. Quando eu não estou afim de ficar quebrando a cabeça e fazendo vídeo difícil. Eu só coloco lá no Superflix e acabou. Beleza? É isso aí, gente. Abração. Se inscreva no meu canal. E tudo de bom. Bye. E aí